O Xambinho Quando chega o verão é um desaceio por dentro do coração Quem ama sofre, quem não ama sofre mais Sofre a menina, sofre o rapaz 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 Canário que muda a pena dói Amor que muda de penas dói Canário que muda a pena dói Amor que muda de penas dói E tome um shot, mariquim E tome um shot, sasafim E tome um shot, vixe, e tome mais E tome um shot, mariquim E tome um shot, sasafim E tome um shot, roi, e tome mais E canário que muda a pena dói Amor que muda de penas dói Canário que muda a pena dói, amor que muda de penas dói Quando chega o verão, é um desastre seco por dentro do coração Quem ama sofre, quem não ama sofre mais Sofre a menina, sofre o rapaz Canário que muda a pena dói, amor que muda de penas dói Canário que muda a pena dói, amor que muda de penas dói Quem toma um shot de mariquim, toma um shot de sasafim, toma um shot de roi e toma mais Quem toma um shot de mariquim, toma um shot de sasafim, toma um shot de vixe e toma mais Canário que muda a pena dói, amor que muda de penas dói Canário que muda a pena dói, amor que muda de penas dói Oh Xambinho, obrigado meu irmão, obrigado Nonato, porró agradece Que Deus me guis elas são, já dizia Luiz Gonzaga Que Deus me guis elas são, já dizia Luiz Gonzaga E aí